Olá, seja muito bem-vindo a hoje, estou aqui às quartas. Aqui é o Bruno e é um prazer ter você aqui comigo. Se você é novo aqui no canal, nós temos uma programação aqui no topo, onde temos vídeos todas as quartas, sextas e também aos sábados. Nesses vídeos de quarta-feira, é uma conversa um pouco mais íntima. Te convido a vir até mim, até a minha casa, até o meu escritório e tomar um café comigo, ter essa conversa onde eu compartilho um pouco mais da minha história, dos meus aprendizados, dos meus tropeços, locais nas pedras onde eu tropecei e através dessa mensagem, dessa conversa, eu posso levar até você um entendimento, uma forma de enxergar aquele erro talvez que você esteja cometendo ou que você venha cometer no futuro e você possa, com mais sabedoria, passar por esse momento. Você através da minha experiência, trazendo o ponto, o local onde eu tropecei, você talvez não tropece também. Nessa conversa aqui, nesse pouco tempo, eu vou trazer uma história minha do passado, uma história que eu ainda não compartilhei em nenhum outro lugar e no vídeo de hoje eu vou comentar, vou falar pra você quando tudo começou a dar errado. Sabe aquele ponto que você tropeça e as coisas começam a cair? É uma sucessão de acontecimentos que tiveram um ponto de partida, tiveram uma entrada. É o princípio, o pilar que é derrubado e a casa cai. Eu passei por muito tempo enxugando gelo, passei por muito tempo colhendo frutos, colhendo os frutos do que eu plantei no passado, do erro principal ali por volta de uns 15, 16 anos, para você entender um pouquinho melhor essa história. Vamos voltar lá para o Bruno, quando ainda ia à igreja, minha família ia numa igreja evangélica, quando criança, quando adolescente, pré-adolescente. E no começo é aquilo, você que é jovem, você que já foi jovem, sabe o quão é difícil ser adolescente e quantos erros nós cometemos na nossa adolescência. Afinal, vamos pensar, quando eu estava ali na igreja, eu não tinha uma consciência, uma real consciência do que era uma entrega a Cristo, do que era realmente se converter e da profundidade e importância que aquilo representava para o meu presente e para o meu futuro. Na realidade, todo jovem passa por esse conflito, principalmente o adolescente que está na igreja e vê o mundo chamando. O jovem tem esse ímpeto de querer explorar o mundo, de querer ter experiências, de viver a vida e, na maioria das vezes, não sabe medir as consequências de seus atos, acaba enxergando a igreja, muitas vezes, como uma parede que está impedindo ele de viver, como uma parede de regras que está impedindo ele de viver a vida, de explorar o mundo e ter as suas experiências mundo afora. Então, eu ali com 16 anos, inclusive na época comecei a tocar na igreja, escrevia músicas para Deus, louvores. Só que em certo momento, com o mundo chamando, eu acabei calando a voz de Deus, de Cristo e dando ouvido mais à voz do mundo e aos meus desejos. E nesse momento, eu fui, então, tocar música para o mundo. Isso não quer dizer que você não possa ter a sua profissão, você não possa ser músico, estar no mundo, mas, mesmo assim, estar com Cristo. No meu caso, foi totalmente diferente. Eu, basicamente, abandonei a igreja, abandonei a busca, a pequena busca que eu tinha com a palavra de Deus, uma leitura ínfima, lia muito pouco, a Bíblia buscava pouco, porque eu não compreendia, como eu disse, a profundidade do Evangelho, o que era uma real entrega da vida a Cristo. E foi quando tudo começou a dar errado. Enxugando gelo, gastando energia desnecessariamente, batendo a cabeça e os frutos dessa decisão, foram vindo. Claro, ali, novo e imaturo, não conseguia enxergar o futuro que me aguardava. Na Bíblia, existe um momento, em Atos, que cita um discurso de Paulo. Paulo estava pregando numa igreja, num local, e havia um jovem que estava sentado na janela, terceiro andar de uma janela. Em certo momento, com essa mensagem que Paulo transmitia, foi uma mensagem longa, esse jovem adormeceu e caiu para onde? Para o lado de fora. Então, você está em cima do muro, você escolhe um lado, você escolhe o outro, e esse jovem, ao adormecer, caiu para o lado de fora e morreu. Isso significa uma morte espiritual, e exatamente isso que aconteceu comigo. Estando afastado de Deus, afinal, Ele é a nossa fonte de vida, a fonte de tudo. E quando estamos, até comentei num vídeo aqui, alguns meses atrás, foi no ano passado, falando sobre a fonte de vida, Jesus, a fonte inesgotável de vida, pensa num galho, numa folha que está numa árvore, verde, vivo. A partir do momento que esse galho se solta da árvore, ele seca e morre. Então, ele passa a não ter mais vida. E foi aí que eu entrei no meu deserto. No deserto, quase nada dá vida. Quase nada que você planta vai crescer. Lógico que o deserto é um local onde você vai aprender muito. Tem muito aprendizado ali, só que você precisa ter maturidade, estar atento, observar, para aprender tudo aquilo que Deus quer te ensinar. E demorou muito tempo para que eu pudesse compreender o quanto tinha valor aqueles nãos que Deus estava me dando. Ele não estava permitindo que eu fosse ainda mais longe, me afastasse ainda mais dEle. E hoje, claro, eu entendo e estou graças a Ele, por todos os nãos que Ele me deu. Quando nós entramos no deserto, vem uma sucessão de problemas, de erros, de sofrimento, que são justamente o resultado do que você plantou lá atrás. E o ponto que tudo começou a dar errado foi quando eu me afastei dEle. A culpa não é em nenhum momento de Deus. Eu mesmo culpava a Deus por isso. Quando tinha um sofrimento, falava, Senhor, por que Deus, por que você permite que eu passe por isso? Então, nós nunca devemos culpar a Deus pelos problemas que passamos, porque eles são justamente resultado das decisões que nós tomamos lá atrás. Eu escolhi entrar no deserto. Eu escolhi me afastar dEle. E isso é muito forte para mim, é algo muito impactante, porque eu sempre lembro da parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida na Bíblia. Talvez, mesmo que você não tenha lido, mesmo que você não tenha contato com a Bíblia, acredito que você já tenha ouvido falar. Mas caso não, eu vou resumir um pouquinho para você entender. Essa parábola está em Lucas 15, 11 em diante, onde nós temos um pai que tem dois filhos, e um desses filhos pede ao pai a sua herança antecipada e decide ir embora. Então, esse filho vai embora, se afasta do pai, gasta todo o dinheiro, esbanja tudo o que tinha, com coisas erradas. Depois de um tempo, ele se vê sem dinheiro, humilhado, perdeu tudo o que ele tinha. Logicamente, está se alimentando mal, vivendo mal. Então, ele lembra e fala, Poxa, até um servo da casa do meu pai vive melhor. Até um servo se alimenta melhor. Então, ele decide retornar. E quando ele retorna, então, ao pai, mesmo antes do filho chegar, o avista de longe e o recebe de braços abertos. O recebe pedindo para os servos darem uma festa, colocando o anel no dedo dele. Significa aliança, retornando à aliança. Enfim, é uma passagem muito bonita. Recomendo que você leia Lucas 15, 11 em diante. É muito forte, muito impactante. Tem um grande significado emocional para mim, porque eu me identifico muito com essa palavra, com essa passagem. E por isso que eu disse que eu agradeço muito a todos os nãos que Deus me deu, que foram aqueles nãos que me impediram que eu fosse ainda mais longe, me afastasse ainda mais dele. E hoje eu tenho essa maturidade para compreender, para agradecer muito, entender que isso está me fortalecendo, que isso também me permite compartilhar com vocês essa experiência, fazer com que vocês possam enxergar onde eu errei e possam corrigir o caminho. E eu comentei, né, do momento que tudo começou de errado, o deserto que passei e quando retornei há alguns anos para a casa do pai, assim como na parábola do filho pródigo, voltei para Cristo, me arrependi dos meus pecados, ele estava com a mão estendida e eu resolvi então segurar na mão dele e voltar para os caminhos dele, beber da fonte de vida, beber da fonte de sabedoria que ele nos dá diariamente. E foi justamente nesse momento de virada, momento de mudança completa na minha vida, no meu emocional, na minha trajetória, em todas as áreas da minha vida. E eu posso estar aqui hoje não falando como alguém que nunca errou, mas alguém que errou e que está apontando para você aquela pedra, para que você possa justamente agarrar nas mãos de Deus, de Cristo, Ele está com os braços abertos para que você possa então segurar e ir até Ele. E então sair do deserto, escrever uma nova história, beber diretamente da fonte de sabedoria de vida que é Cristo. Aproveita para comentar aqui embaixo, em que fase você está da sua vida? Se você já passou por essa experiência de se afastar, se você está voltando, ou se você está indo em direção à casa do Pai. Bacana, muito importante saber de vocês também, a experiência, todos que participam aqui do canal, mesmo você que seja novo, pode agora participar, pode colaborar aqui com dúvidas, com perguntas, com as suas experiências também, que são de grande valor e todos vamos aprendendo aqui junto. O objetivo desses vídeos de quarta é justamente de uma forma simples, direta, despretensiosa, ter essa conversa com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu descobri um verdadeiro propósito, uma mudança completa de vida, ao segurar realmente nas mãos de Cristo, compreender realmente a profundidade do Evangelho, o que é uma entrega. E pude então perceber que, uma frase que eu ouvi uma vez, que marcou muito, muito mesmo, que eu nem sempre estive com Deus, mas Ele sempre esteve comigo. A cada não, a cada momento que Ele me chamava, a cada momento que eu tinha um livramento, foram muitos livramentos, Ele estava ali olhando por mim, Ele sempre esteve por perto, Ele está em todos os lugares, Ele está conosco, e muitas vezes nós escolhemos o outro lado, soltamos da mão dEle, ignoramos e partimos para uma direção que só vai nos trazer sofrimento, angústia, dor, tristeza e a morte espiritual, infelizmente. Então aqui temos uma decisão de segurar nas mãos dEle e voltar para o Pai. Foi um prazer, enorme prazer compartilhar esse vídeo com vocês, um pouco da minha história, de quando tudo começou a dar errado, de quando me afastei de Cristo e o meu retorno nos últimos anos. Por volta de 2017, lá em Cascais, em Portugal, tomei a decisão de voltar para Cristo. A Aline também tomou a decisão de seguir a Cristo e temos agora aprendido, temos agora bebido da fonte de sabedoria, fonte de vida diretamente dEle, e mudando a nossa história, aprendendo a cada dia, lapidando o nosso caminho, o nosso coração, e buscando cada dia mais estar perto dEle e nos braços dEle. Então um grande abraço, fique com Deus, fique em paz, até o próximo, hoje estou aqui, às quartas. A Aline também tem um grande abraço, e até o próximo, hoje estou aqui, às quartas.